Na coletiva de imprensa após UFC 286, Dana White cravou que o próximo a disputar o cinturão dos meio médios, independente de qualquer resultado, será Kobe Covington. Decisão no mínimo estranha, porque apesar do americano ainda ser o número 2 do ranking nos últimos 7 anos, o adversário mais jovem que ele enfrentou hoje tem 38, é o Rafael dos Anjos. De agosto de 2019 pra cá, o Covington venceu o Tyron Woodley, que já foi demitido há mais de 2 anos, e o Jorge mais Vidal, que completa 39 anos em novembro e é o atual 11º do ranking. Me pergunto, como um cara que só faz uma luta por ano desde 2018 pode ser agraciado dessa forma, enquanto outros caras que fizeram muito mais ficam chupando o dedo? Aqueles que concorrem à mesma vaga naturalmente ficaram revoltados, abre ascha ou chubelar Mohamed. Essa cadela tem medo de lutar e ainda é premiado por isso. O Belal fez 4 lutas só em 2021, vem de 7 vitórias consecutivas, 11 em 12 rodadas desde 2017. E sabe qual é o prêmio dele? Vai pegar o Chavka Trakmonov, informação trazida pelo próprio Dana White. Só o engajamento e a controvérsia explicam isso. Covington é mais comercial, e agora sem o Usman na corrida, o UFC precisa dele ou pra esquentar a categoria, né, ele virando campeão, ou pra botar o Leon Edwards mais em evidência ainda. Durinho foi outro que não gostou da informação, abre aspas pra uma entrevista ao Schmoll. O cara não luta há mais de um ano, lutou com o Majidal e desapareceu. Espero que isso não seja verdade. Aí imagina só o Durinho, que dominou o Wonderboy, fez a luta do ano passado com o Hansat Kimaev, finalizou o Neil Magny no primeiro round, e vai que bate o Majidal em maio, não é chamado, e o Covington, que só tem uma vitória singular sobre o mesmo Majidal, é. Já Hansat Kimaev subiu o tom. Covington o chamou até de pedaço de merda no último fim de semana, e botou a não materialização de uma luta entre eles na conta da falta de profissionalismo do Checheno. Abre aspas pro que foi dito no YouTube. Covington é um mentiroso. Eu juro por tudo que eu tenho, juro por Deus, aceitei essa luta quatro vezes. Todo muçulmano vai entender, porque eu estou jurando com o Alcorão. Eu não posso mentir pras pessoas. Esse cara tá brincando demais. Mas até aí, né, manda quem pode e obedece quem tem juízo. O pessoal pode pernear à vontade, que se o Dana White encasquetar com o Covington, não tem muito o que fazer. Só que tem sim um cara que pode fazer algo a respeito. O Leon Edwards, ele disse o seguinte, hoje no programa MMA Hour. Abre aspas. Dois detalhes. Porque ele simplesmente não sabia. Descobriu na pesagem que se o Usman passasse mal, teria que enfrentar o Covington. Ah, Renato, como o Edwards pode fazer algo? O Dana White manda, ele obedece. Mais ou menos. Agora ele tem o cinturão e levou no último sábado o exigente público inglês à loucura. A relação muda um pouquinho. Se o campeão bate o pé, o que o Dana White vai fazer? Tomar o cinturão e demití-lo? Logo após do cara ter batido duas vezes o ex-número um peso por peso? Duvido, seria um transtorno grande demais, péssima publicidade para a empresa. Simplesmente não vale a pena botar o pau na mesa dessa forma. Então o Edwards pode sim mudar o curso dessa história. Ah, Renato, mas vai que o Dana White oferece o dobro. Então, eu não disse que vai ser fácil, eu disse que é possível. Mas se o Kobe não faz sentido, o Belal, coitado, já vai pegar o Hakmonov e Hansen Kimaev, de fato, está de mudança para a divisão até 84 quilos, o que faria sentido para o Edwards? Bom, esportivamente, qualquer um desses dois. O Durinho, se venceu mais Vidal em maio, ou o vencedor de Hakmonov vs Belal, mereceriam mais. Mas se o argumento é puramente comercial, vamos lá, porque também há opções melhores. Número 1. Conor McGregor afirmou que vai pedir o tiroshot dos meio-médios em caso de vitória sobre o Michael Chandler. Ah, Renato, mas o Conor nem ranqueado é nessa divisão. Beleza, mas se o negócio é grana, McGregor vs Edwards dá para meter até num estádio de futebol na Inglaterra. E se vencer bem o Chandler, não duvido nada que o irlandês parta para cima de tentar virar o primeiro triplo campeão da história do MMA. Seria grosseiramente zebra, sim, mas é alto risco, altíssima recompensa. O que o cara tem a perder a essa altura do campeonato com 100 milhões de euros na conta? Outra opção, se o Majidal vence o Durinho e entra no top 5, pela treta que eles têm, né, saíram na mão nos bastidores de um UFC Londres, o Edwards vai fazer campanha e o UFC vai gostar. Para fechar, quem também levantou a mão e pediu a bola foi o Islamahashev, que sonha em virar duplo campeão para finalmente liderar o ranking peso por peso. Claro, se o Darius vence o Charles, não tem o que fazer. Se o Volkanovski vence o Pantera a tempo de lutar em outubro em Abu Dhabi, também entra na corrida. Mas existe aí um mundo paralelo em que o Charles e o Pantera vencem, o Islam não quer dar revanche para o brasileiro, e o Edwards prefere o Islam do que o Kobe Covington. E aí? O inglês, aliás, teve a pior reação possível, porque enquanto o Kobe estava ali na primeira fileira xingando e criticando a sua atuação, ele não devolveu com emoção, e isso ajudaria na causa do americano. Ele deu de ombros, tipo, esse cara não me interessa, próximo assunto. Ou seja, não dá nem para a empresa pegar um corte disso para promover. Já ele, Majidal, ele, McGregor, tem um caminhão de conteúdo. Então, por mais que o Dana White tenha cravado o Kobe Covington como próximo desafiante dos meio-médios, devagar com o Andor, que o santo é de barro. Porque tá bem claro que o vento pode mudar de direção com muita facilidade. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham que o futuro reserva para o menino Leon Edwards, McGregor, Majidal, Islamahashev, Belal Mohamed, Rakumonov, Durinho? Ou vai ser o Kobe Covington mesmo? É o que o Dana White escolhe e não tem o que fazer. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, deixa por favor o joinha, clica na mão positiva que ajuda bastante o nosso engajamento e não percam, claro, o podcast dessa semana. Eu, o Lucas Carrano e o André Azevedo revisamos, embalando o UFC 286 naquela resenha jocosa de sempre. Você confere clicando no link aqui do lado ou nos agregadores de áudio. Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Obrigado. Obrigado.